Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, nós estamos no canal 14 Net Anápolis, eu sou Rodrigo Belmonte, esse é o programa Constituição em Foco. Hoje o vídeo vai tratar de um tema muito bacana, um tema polêmico, um tema odiado por alguns e adorado por outros. Teto remuneratório do servidor público, ou melhor, teto remuneratório da administração pública, porque o teto não é só para servidor público. A gente precisa pensar que o servidor público é um trabalhador como qualquer outro. Ele é um trabalhador da iniciativa pública, digamos assim, assim como você pode ser um trabalhador da iniciativa privada. Ambos são profissionais. Ambos devem receber a remuneração compatível com a atividade que exercem. Isso é inquestionável. Agora, vamos pensar o seguinte. No serviço público, será que o servidor, ou melhor, será que o agente público, agente público, eu estou falando de presidente, governador, estou falando de deputado, de juiz, de membro do Ministério Público, e também de servidores públicos. Será que eles podem ganhar o que eles quiserem? Na iniciativa privada, se você trabalha por produtividade, quanto mais trabalha, quanto maior sua produtividade, mais você vai ganhar. Agora, e no serviço público, será que pode ser assim? Será que o servidor, será que o deputado, será que o juiz, será que o membro do Ministério Público pode ganhar por produtividade? Quanto mais trabalhar, mais ele ganha. E será que esse ganho é ilimitado? Na iniciativa privada, é ilimitado. E no serviço público? Não. Não é possível. A Constituição da República é muito clara a respeito da remuneração dos agentes públicos, em especial dos servidores públicos, existe um teto, um teto para gastos, um teto para pagamento de remuneração de servidores. O artigo 37 da Constituição estabelece que ninguém, na administração pública, direta e indireta, pode ganhar mais do que aquilo que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ganha em espécie, ou seja, em dinheiro. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque o teto constitucional, e é assim que ele deve ser chamado, teto remuneratório constitucional, ele leva em consideração o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Este é o maior salário, ou melhor, o maior subsídio da administração pública. É o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, algo em torno de R$ 39 mil bruto. Todo mês, pinga na conta de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, cerca de R$ 39 mil como remuneração, como subsídio. Por que o destaque para em espécie? Por uma razão muito simples. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os magistrados de forma geral no Brasil, os membros do Ministério Público, seja ele federal, seja ele estadual, seja o Ministério Público do Trabalho, além de uma remuneração em espécie, eles podem ter algumas vantagens que não são em dinheiro. Vai depender de cada instituição. Os membros do Supremo Tribunal Federal, que são em 11, eles ganham o teto. R$ 39 mil bruto. Você tem que falar bruto porque existe a incidência do INSS e existe a incidência do Imposto de Renda. Líquido, ele deve ganhar a bagatela de R$ 30 mil, mais ou menos. Mas ele volta a quase ganhar esse valor porque existem alguns acréscimos. Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal vai receber o auxílio alimentação. Sim, ele recebe auxílio alimentação. Ah, ele recebe também algo que eu já ouvi falar, Rodrigo, um tal de auxílio moradia. Ah, agora não recebe mais. Antes, quando eles ganhavam R$ 33 mil, eles tinham direito a um auxílio moradia de algo em torno de R$ 4 mil. Então, com esta nova remuneração, com esse novo ajuste da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, caiu o auxílio moradia. Eles não têm mais esse componente remuneratório, digamos assim, no seu olerite chamado auxílio moradia. Esse valor foi embutido nesse reajuste, nessa revisão que eles tiveram. Mas, em contrapartida, se um magistrado acumula o ofício de outro magistrado, ele recebe um dinheiro a mais. Então, via de regra, os magistrados vão receber líquido quase o valor de R$ 39 mil. Por que quase? R$ 39 mil bruto, mas como tem imposto de renda, tem INSS, o valor cai. Porém, de outro lado, como eles têm algumas vantagens, vai depender da carreira, vai depender de cada órgão do judiciário, cada órgão do Ministério Público, o valor volta a subir e fica próximo daquilo que nós conhecemos como teto da remuneração no serviço público. Essa regra é uma regra prevista na Constituição da República, está lá no artigo 37, que trata da administração pública. O artigo 37 da Constituição da República, ele tem uma importância gigantesca, porque ele traça normas muito importantes para a administração. O que ela pode fazer? Como ela pode dar emprego para um cidadão? Quanto esse cidadão vai receber? Essas regras são fundamentais. Concurso público, por exemplo, está previsto lá no artigo 37 da Constituição. Se você quiser trabalhar na administração pública do teu município, do teu estado ou da União, você vai ter que fazer concurso público. Mas vamos voltar à questão do teto remuneratório. Então, agora nós já sabemos que a Constituição da República estabelece um limite de remuneração para quem quer que seja que trabalhe na administração pública. Rodrigo, mas é um absurdo um ministro do Supremo Tribunal Federal ganhar R$ 39 mil por mês. Você acha um absurdo isso? Eu também acho. Mas antes de você aceitar isso, bem ou mal, tem que pensar o seguinte. Por que é que ele ganha isso? Bom, primeiro ponto. É a corte judicial mais importante do país. A responsabilidade que aqueles ministros têm, outros magistrados não têm. Tamanho é o encargo deles como guardião da Constituição da República. Isso é uma função extremamente importante. Eles detêm o poder de limitar, muitas vezes, frear, muitas vezes, o Congresso Nacional inteiro, ou o Presidente da República e seus ministros. Perceba que não é uma remuneração paga para pessoas despreparadas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ganham bastante? Ganham, claro que ganham. R$ 39 mil é muito dinheiro. Mas, você já olhou o currículo de algum deles? Existem ministros que conhecem todas as constituições da República brasileira, conhecem constituições estrangeiras, falam três, quatro, cinco idiomas, ministros com doutorado, com mestrado, com pós-doutorado. Portanto, a gente tem que observar a qualificação profissional dessas pessoas. Ah, mas ainda assim eu acho que é muito dinheiro, Rodrigo. Tudo bem, sem problema nenhum. Você tem mais é que ter o seu posicionamento. Mas por que é que ele ganha o teto? Porque em um determinado momento da história desse país, você, ou seus pais, ou seus avós, autorizaram que parlamentares, deputados e senadores, na Assembleia Nacional Constituinte, que durou de 86 até 88, elaborassem uma regra dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal ganhariam o teto da remuneração pública no país. Eles são o referencial. E quando eu falo que parlamentares de 86 e 88 definiram essa regra e depois outros parlamentares a aprimoraram, incluindo outras categorias de profissionais públicos no teto, esses parlamentares fizeram sabe o quê? A tua vontade. Não, eu não queria que fizesse isso. Você votou e deu poder para que aquele deputado ou aquele senador fizesse isso. Desce esse poder aos membros do Judiciário Brasileiro, desce essa remuneração aos membros do Judiciário Brasileiro. Não só do Judiciário. Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Então, quando você assiste pela TV, assiste um vídeo como esse no YouTube, lê em um jornal a nova remuneração dos membros da magistratura e do Ministério Público e assusta, lembre-se que você também tem parcela de culpa nisso. Porque você, ou seus pais, ou seus avós, alguém autorizou que parlamentares fizessem isso por nós. E por que eu posso te falar isso com tanta frieza? Porque eu já expliquei uma vez, falamos aqui nos nossos programas da Constituição em Foco, que o artigo 1º da Constituição da República, parágrafo único, diz o seguinte, Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes. Quando eu dei parcela do meu poder nesta república que é democrática a um parlamentar, eu disse ao parlamentar, tome poder suficiente para fazer aquilo que eu tenho interesse. Você é o meu representante. Ah não, Rodrigo, não quero mais saber disso, não. É, a brincadeira, quando ela começa a ficar séria, muita gente quer correr, né? Mas é isso mesmo. Se hoje os membros da magistratura ganham o teto, é porque nós autorizamos. Não adianta reclamar do presidente da república que sancionou o projeto. Não adianta reclamar dos ministros do Supremo Tribunal Federal que propuseram essa remuneração alta. Primeiro, você tem que saber se eles podem fazer isso. E podem. Por que eles podem? Porque a Constituição da República, que é a norma mais importante deste país, autorizou. E quem deu essa autorização? Nós, o povo. O poder emana de nós. Não gosta disso? Trabalhe todos os dias, conscientemente. Transforme-se naquele ser político, aquele que interfere na vida social de forma positiva, para tentar mudar isso. Cobre do deputado federal, do senador, do governador, do prefeito, enfim, do representante que você escolheu para ser um mandatário do poder que é do povo. A soberania popular, ela pode ser muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Mas sem conhecimento, sem informação, não adianta. A gente não vai muito longe. Então, quando você analisar uma notícia como essa, saiba. Parte do que está acontecendo é culpa sua, assim como é minha, assim como foi dos meus pais, porque nós nos manifestamos dessa forma. Nós toleramos que a Constituição da República tenha uma regra como essa. Isso pode mudar? Pode. Desde que haja uma emenda constitucional alterando a política remuneratória de todos os agentes públicos do país, civis e militares. Vou te contar mais algumas coisas interessantes sobre a remuneração dos servidores públicos, ou melhor, dos agentes públicos neste país. Agentes públicos, eles podem ser civis e militares. O militar das Forças Armadas, assim como o militar da PM, ele é um agente público. Ele também está sujeito a uma regra remuneratória que também tem um teto, tem um limite remuneratório. Então, um comandante da PM, ele pode ser coronel, tenente coronel, enfim, a patente mais alta admitida por um comandante da Polícia Militar, ele não ganhará mais do que um governador. Que, por sua vez, não ganhará mais que um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, do qual ele faz parte. O prefeito da cidade é o teto remuneratório dentro da cidade. Se o prefeito da tua cidade ganha, por exemplo, sei lá, nove mil reais por mês, dez mil reais, doze, quinze, dependendo da cidade, ele pode ganhar o teto do Supremo Tribunal Federal, se é uma cidade muito rica e grande. Nenhum agente público daquela cidade pode ganhar mais do que ele. O teto remuneratório na Constituição, ele se divide em três esferas. Esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Ah, também tem a esfera do Distrito Federal. Lá no Distrito Federal, o governador do Distrito Federal é o teto da remuneração daqueles agentes públicos do DF. Nenhuma dessas estruturas, município, Estado e União, nenhum dos agentes públicos que trabalhem nestas esferas de poder podem ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, daquilo que ele ganha em espécie. Por que em espécie? Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como outros membros da magistratura, dependendo do cargo que ocupam dentro da estrutura do judiciário, tem um veículo à disposição com motorista. Alguns têm veículo à disposição com motorista e escolta armada. Alguns têm apartamento funcional. Vai depender da estrutura do judiciário. Apartamento funcional está mais vinculado à Brasília, hoje em especial ao Supremo Tribunal Federal. Mas parlamentares, por exemplo, deputado federal e deputado estadual, eles têm direito a um apartamento de mais ou menos 400 metros quadrados no plano piloto. Pago por mim, pago por você. Isso não é auxílio moradia, mas é uma vantagem patrimonial que ele tem. Por que é que não se questiona isso dentro do Congresso Nacional? O auxílio moradia é criticado com razão em relação ao poder do judiciário e ao Ministério Público e também defensorias públicas. Mas em relação ao Congresso Nacional, me parece que as pessoas esquecem que os parlamentares têm direito a um apartamento funcional. Para você ter uma ideia, um apartamento funcional no plano piloto em Brasília, em 2018, em torno de 400 metros quadrados, a gente está falando de uns 2 milhões de reais, o imóvel. Então, perceba que a espécie de benefício não é só dinheiro. Ela pode se apresentar como um imóvel, um veículo, uma escolta armada. Tudo isso tem previsão constitucional. Quando não é propriamente na Constituição, é na lei que regula determinada carreira com autorização da Constituição. E por que isso funciona assim? Porque nós, cidadãos brasileiros, permitimos. Quando a gente fala do princípio da representatividade, da importância dos parlamentares nesse país, é prestando atenção nisso. Os parlamentares fazem aquilo que nós queremos que eles façam. Vou te contar mais um pouco sobre política remuneratória de agentes públicos. Na iniciativa privada, existe uma expressão chamada data base. O que é a data base? Todo ano, o salário mínimo sofre uma revisão em razão da inflação, em razão de uma possibilidade de aumento de ganhos para o trabalhador da iniciativa privada. É a revisão do salário mínimo que acontece na data base. Todo ano é assim. Pode ter uma variação de 3%, 5%, 7%, 10%. O salário mínimo já variou cerca de 12% de um ano para o outro. E no serviço público? A mesmíssima coisa. O agente público, assim como o trabalhador de iniciativa privada, ele tem direito a uma revisão geral anual. Todos os anos, todos os anos, a administração pública municipal, estadual e federal, deveria rever a remuneração dos agentes públicos. Da mesma forma que acontece com a iniciativa privada. Eu sou o servidor público. Todo ano, eu deveria experimentar uma alteração na minha remuneração como servidor público, da mesma forma que isso acontece na iniciativa privada. Por que é assim? Porque a Constituição tem uma regra como essa. Quando você pensar que um servidor público ganha muito bem, primeiro, pense o seguinte. Que servidor? Se nós pensarmos em policiais militares, a remuneração deles é muito baixa. Se nós pensarmos em professores de escolas municipais e estaduais, a remuneração continua baixa. Se nós pensarmos em agentes de saúde pública, servidores que trabalham em hospitais, a remuneração continua baixa. Se nós pensarmos em servidores do Judiciário, do Ministério Público, a remuneração melhora, com certeza. Agora, se nós pensarmos em servidores do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal da Presidência da República, aí os salários são de encher os olhos de qualquer um. Mas quem é que está autorizando tudo isso? Toda essa estrutura? Constituição da República. Perceba que para alterar a Constituição, eu preciso de uma categoria profissional específica, chamada parlamentar. Sim, o deputado federal que você votou nas últimas eleições, o senador que você votou nas últimas eleições, sem eles, não há possibilidade de mudar a política remuneratória de agentes públicos. E agora, só para fechar o nosso vídeo, eu vou te contar um pouquinho sobre a política, ou melhor, sobre o teto remuneratório para as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são administração pública, só que administração pública indireta. Nossa, Rodrigo, não entendi nada. Do que você está falando? Então, tá bom, vamos lá. A administração pública, ela se divide em direta, e a administração pública, em direta. Na esfera federal, a presidência da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público da União, a gente pode chamá-los de administração pública direta. Todos estão sujeitos e subordinados ao teto remuneratório, que é dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A administração pública indireta na esfera federal, nós falamos de fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, agências reguladoras e alguns consórcios. Vamos pensar em uma sociedade de economia mista, Banco do Brasil, outra, Petrobras, uma empresa pública, Caixa Econômica Federal. Essas estatais, que são assim chamadas, estatais, sociedade de economia mista e empresas públicas, as estatais, quando elas não dependem de verba pública para pagar o seu pessoal, não se aplica o teto a elas. Isso quer dizer que um diretor da Petrobras pode ganhar R$ 50 mil por mês. Isso quer dizer que o presidente do Banco do Brasil pode ganhar R$ 150 mil por mês. Mas e o teto, Rodrigo? Você acabou de falar que o teto é para a administração pública direta. E na administração pública indireta, o teto não se aplica quando a estatal não depende de verba pública para pagar o seu pessoal, que é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. Eu vou parar de falar porque dá tristeza, né? Eu sei que dá. Porque essas regras foram feitas dessa maneira porque nós permitimos. Se nós não permitíssemos que acontecesse assim, a política remuneratória seria outra. Percebe o quanto é importante nós despertarmos para a nossa posição de cidadão e a consciência política que precisamos ter a respeito da administração pública? Existem profissionais altamente qualificados na administração pública direta e indireta e merecem receber muito bem? Sim. Mas nós precisamos lembrar que tudo isso é pago pelo bolso do cidadão. O contribuinte é aquele servente de uma obra, de uma construção civil, que ganha uma diária de R$ 70 e quando ele compra um pacote de feijão incide imposto. Parte desse valor vai para pagar essa conta. Da mesma forma acontece com o empresário, com o médico, com o professor, com os servidores públicos de forma geral. Então, se você não gosta desses reajustes, se a política remuneratória não está boa, vamos observar o que tem na Constituição da República. Ah, Rodrigo, agora eu já sei. Não gosto. Então vamos trabalhar para mudar isso. Vamos informar os parlamentares? Olha, isso não está de acordo com aquilo que a gente quer. Esse foi o Constituição em Foco. Falamos sobre teto remuneratório, política remuneratória de agentes públicos. Gostou? Curta! Compartilhe! Deixe aí nos comentários o assunto que você quer que eu comente. E até o nosso próximo vídeo. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.